Ahn, 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 ye 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 Ahn, 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 ye 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 A polucelena dá um cheque no que se passa Quando andas por ela já o ajo, dá na casa No canto queima um kifo com o grifo Loubrou-me sem equivo, mano no pedaço Sou comandante da guerrilha cor-do-rosa 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 Superzame mago no pedaço Iam went à mago no pedaço No pedaço Em volta de uma fogueira canto contos de liberdade Paulo Carvalho dos dias de Osmar em verdade Geração da utopia, geração da hipocrisia Mário Franco quando escrevo contra quem me silencia Nem diferente, nem igual, sou apenas eu mesmo O orgulho de qualquer pai que vê nele o meu reflexo Isto é lição de consciência para constante apatia É mais fácil não pensar, vou até ver como guia Capitalismo é mortalenta como afogados no poço E o quadro da tua vida resume-se nos poços Determinado eu entro, penso naquilo que eu faço Com força interior, ataco humano e não disfarço Porque é isto que eu quero, não cair no desespero Andar para a frente sem tiro, estou a ser sincero Mas a vida é lixada, a porta está fechada Muitos a ver o nosso talento, mas não dizem nada Nós sabemos que é sim, muita inveja à minha volta Não quero isto para mim, é isto que eu quero Muita paz, união, um bom pinto no ouvido e um mic na mão No peito, transporto o meu maior tesouro Momentos que não troco por um disco d'ouro Dos meus manos só quero um abraço forte Agradeço aos deuses do hip-hop No peito, transporto o meu maior tesouro Momentos que não troco por um disco d'ouro Dos meus manos só quero um abraço forte Agradeço aos deuses do hip-hop Fiquem lá com a fama, eu lutarei pelo proveito Sonho acordado, acordo à noite quando me deito No peito, transporto o meu maior tesouro Momentos que nunca trocarei por nenhum disco d'ouro Prefiro o brilho dos teus olhos quando escutas Se vos fizessem homenagem as rimas seriam curtas Os anos passam a... Outra vez, vezes, vezes, sete, 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 sete A tua, veer, pé, 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 pé Outra vez, 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 vez Coimrec, 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 no teu back, bag Em todo o gás, garra, garra, garra Vamo todos os meus mundos Dico-vos mais um dos nossos hinos Gaiolin, porto e matozinhos Dostrago os vizinhos, não estamos sozinhos É bom saber como contar Quem está atrás de nós para nos quiserem atraiçoar Vou continuar a visitar, pisos e partilhar Puros conhecimentos enquanto estou a improvisar Nada dura para sempre Nem os frutos, nem as sementes Nada dura eternamente Somos como estrelas cadentes Por isso diz o que sentes e vive sem medo Ama os teus parentes, nunca percas tempo Aproveita toda a inocência da infância Vive a irreverência da adolescência Usufrui da maturidade, da idade adulta Partilha a sapiência que da velhice resulta Luta pela tua felicidade Cria agora a tua realidade neste organismo Em constante mutação, mecanismo Relupante de transformação Onde a única certeza, nem certeza da vida É que tudo o que inicia, também finda Onde a única certeza, nem certeza da vida